E aí E aí Eu não faço Eu não faço Outro É Isso Ah, ganhei! Vai, meu irmão! Bom, vai! Bota essa daí na tua roupa! Ah, essa é outra de arco, acho que é usar mesmo manau... Tô zoando! É pau ímpa, né? Batidinho, pau ímpa, ímpa! Ah, pá! Vai! Mano, é porque é paulista, mano! Ó, ímpa, mano! Ímpa! Vem de novo, cara! Só bota zero! Você vai de novo, foge aí, que eu não filmei! Eu falei ímpa! Então é o que? Eu botei três! Caralho, pra mim que tinha feito assim! Ah, botei três, meu filho! Vai, cachorro! Se tu só bota zero, mano! Você quer zaria ou um, duas pessoas que chegam pra mim! Ô! Você ignorante? Ei, não! Vou falar desse jeito! Beleza! Ah, mano! Vamo lá, né? Eu vou tentar na reta ali, bem facinho! Um nole pra grade no caixote ali! Hum, muito bom! Caralho! Caralho! Cara, ser humilde, mano! Não dá pra competir com esses caras, não! Dá não, velho! Dá não, dá não, dá não! É, vamo lá então! Amanhã também! Vamo lá! Faz fórum! Vai, mano! Vai! Vai! É... Nole pra Smith, manual, crankflip ali na reta! Uau! Dá pra todo mundo andar do outro lado! Se quiser vim de suíte, né? Vá! 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 Então eu pensei que era um maneirinho naquele dia! Vá! Edita, vamos aller! Ola para onde ele daqui? Ola para um maleirinho! Vai disser o Deus do Mato! V// Puxa de louca!!! O que que eu foto nodos do Renato Avalid? A PELOca não vai pente perna de tubão! Eu não tenho nem manobra doido, eu tenho mais manobra não anda, e agora, Miguelzinho? Manda umas aí, H10, vai, chama, chama, chama. Caralho, mano, eu tô sem criatividade. Não, 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 não. Fibon, Fibon, noze que o Moldeiro que tu não sabe. É, tu não sabe, noze? Mentira. Eu quero fazer uns bagunhos que eu queria que ele tentasse. Ele não vai tentar o que tu sabe. Não vai? Não, jogue suas manobras, meu filho. Ora, meu rapaz, é que ele vai morrer, morreu. Jogue suas manobras, se eu quiser. Sobe o caixote lá de Fibon pra Whip e dropa de troco lá o quarto. Uau, 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 uau. O que é que tu vai mandar, filho? Fibon pra Double Tire, Luiz. Macho, tá difícil, viu? Agora ele ativou o modo teixeira. Teixeira. Eu vou tentar esse daqui pra ver se eu consigo, talvez, arrancar um letrinho dele. Talvez. Pois vai, pois. Talvez. Pois vai. Caralho. Tô malizado. Tô aqui, ó. Nada. Pelo menos eu ganhei o primeiro. Deixa eu colocar no meu currículo. Eu vou colocar no meu currículo. Você vê pelo menos um. Vai, chama. Por quê? A tua vez. Ou aqui. Vai. Não, essa eu já fiz ali. Ou que eles vêm. É uma letra. Quero fazer uma legal. Eu quero fazer uma nova pra ele tentar, mano. É difícil. 180 croques, sai 180 bar. É. Pesado, hein, mano. Caralho, mas de... Entrando de Oppo, hein, mano. Igual o Gert. E saindo de base. Oppo não, mano. Sai de suíte logo. Tudo de suíte na... Apagada. Vai, Totti. Essa tu sabe. Totti. Copio. Sei. Eu quero saber quanto foi que ele me viu mandando. Essa eu sei. Ele disse que eu sei. Ei, bota a minha camisa e vai lá, Doide. E vai na minha bike. Aí, pra pelo menos acertar uma tua. Mas foi sofrido, hein, Mano. Eu não consigo, não, Doide. Porque eu nunca treinei, Doide. Eu treinei, pô. Caralho, ninguém vem andar, hein, Mano. Só você. Só meus amigos. Ah, o João Pedro disse que vem com o Matheus. Mas os bichos estão aqui no Léo. Vão voltar pra pegar as ferroca e depois vêm pra cá. 10 horas. E aí, agora, terminou? Finalizou o game aí. Eu não tentei nenhuma manobra dele. É isso mesmo, né? Já acabou. Já acabou o game. Ninguém vem andar, tá ligado? Acabou, chá. Olha, os caras chegaram aqui já no final do rolê. Os caras são foda, os caras. E aí, man? Ximari. Foi hoje, tudo hoje. E aí? Olha o que o cara tá atuando. É o ídolo, pô. O cara tá atuando. Da Fly. É tão homenagem. Como é, Fly? Eu peguei na mão dele, ó. Eu peguei na mão dele, meu. Eu peguei na mão dele. A violinha é na mão da Fly. Tá tomado. De novo. Só tô reparando. É o Fox, né? Não, pega mais nada pro mundo. Pera aqui, cara. É o meu tio. Vai, cara. Não, já tá gravado aí. E aí, quem sabe que agora já era, né? Dignidade. Não, eu já não tenho pastora. Eu já não tenho pastora. Você sabe que agora é viver mesmo por viver. Cabeça pra baixo. Na rua. Emprego com isso aí. Isso aqui vai rodar o grupo, né? Vai, mano. Vai, cara. É doido de novo. Cara, mano. Ó, faz o que vai fazer. Ó, manda a hora o fogozinho. Olha o fogozinho. Queima. Um jovem, apenas de 23 anos, com a vida inteira pela frente, amante do rock e da matemática, andou de BMX com gente por muito tempo e vai deixar saudades eternas. Que Deus, eu tenho um canto especial pra você, meu amigo. Boa sorte. E aí, galera. Mais um game aqui na pista do CFO. Popô, Renato Tavares e Felipe com PH. Cuida na vida. Se inscreve no canal e acima no sininho para receber todas as notificações de vídeos novos no canal. E aqui o... Pumbaia! Uau! Cuida na vida, jovens terráqueos. 99.5 360 no céu. Uau!